Bem, meus queridos, nós estamos de volta, são 11 horas e 22 minutos e olha, turma, na noite de ontem, a Guarda Civil Metropolitana disparou balas de borracha na Cracolândia e os usuários voltaram a se espalhar pelo centro da cidade de São Paulo. O fluxo de usuários de drogas retornou ao local no início da noite desta terça-feira, poucos dias depois da mudança da Cracolândia para a Rua dos Protestantes, na região da Santa Efigênia, a cerca de quatro quarteirões de distância dali. E para a gente conversar sobre esse assunto, o Sofá do Morning Show vai receber agora com exclusividade o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. Prefeito, muito obrigado em primeiro lugar por ter aceitado o nosso convite. A gente quer entender a situação atual, como é que está agora às 11 horas e 23 minutos à Cracolândia. Vamos lá, primeiro, obrigado aí, Paulo Matias, mais uma vez estar com vocês aqui, Felipe, agradecer pelo convite que ele me fez dias atrás, fui lá no podcast dele, muito bacana, baita repercussão, todo mundo falando. Que legal, muito obrigado, viu? Feliz do seu sucesso, obrigado pelo convite que eu tenho ido lá. Obrigado, prefeito, obrigado. Mano, Jota, como é que está a situação agora? Nós estamos lá com a Prefeitura de São Paulo, o Governo de Estado, qual que é a minha? É aqui, né? Não, aqui. Olha, é um. É, o Governo de Estado, a Prefeitura, continuando o trabalho dos agentes de saúde, convencendo as pessoas a irem para tratamento, a Polícia Civil Militar e a GCM trabalhando para prender os traficantes, um trabalho contínuo que a gente não vai parar, não vamos desistir. Comentava com o Jota aqui, porque ele está morando lá perto agora, eu dei um Google, o Paulo Matias, Cracolândia, São Paulo 2015, por exemplo, pode ser 2012, 2014, né? Eram 4 mil usuários, você pega aquela imagem daquela época, é um negócio assim, assustador. Hoje ainda é, não estou falando que está resolvido, só queria passar para as pessoas de que a gente não vai desistir, vamos continuar. Nessa ação tem mais de 2 mil internados, mais de 200 traficantes presos, essas cenas aí são terríveis, está aí a nossa GCM. Coloquei mais mil GCMs no mês passado, mais 500 entrarão agora, troquei todos os veículos, equipando. O trabalho agora, que vai ajudar muito a Polícia Civil, a Militar GCM, vai ser o Smart Samp, o sistema de monitoramento, 20 mil câmeras na cidade, 3 mil e 500 no centro. Dessas 20 mil câmeras, Paulo Matias, 14 mil serão com inteligência artificial, ou seja, além de aumentar o efetivo, utilizar a tecnologia para a gente combater o traficante e trabalhar. Ah, e sem parar a gente não pode desistir, não só da Prefeitura, só do Estado, mas de toda a sociedade que a gente trabalha para resolver. Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio, vocês estão ouvindo aqui a voz do prefeito da cidade de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, que está aqui trazendo com exclusividade para a gente a situação atual agora, 11 horas e 24 minutos, depois da operação que a GCM fez junto com a polícia nesta madrugada. Certo, Fê, você me pediu a palavra, por favor. Certo, é isso. Prefeito, bom dia. A Cracolândia hoje é a questão mais aguda da cidade de São Paulo? Olha, Felipe, você vê mil e poucas pessoas que estão fazendo um barulho numa cidade, país de 12 milhões de habitantes. A Cracolândia hoje, ela tem chamado muita atenção, né, de toda a imprensa, de todas as pessoas. É um problema que tem lá há 30 anos, que antes estava pior, hoje ainda está muito ruim, não estou falando que está resolvido, longe disso, estou falando que está caminhando. Tem mais de 2 mil internados, mais de 200 presos, mas que tem abalado muito as pessoas. Você vê que os comerciantes estão agora fazendo protestos, acho que é porque estão, assim, confiando que a gente está fazendo alguma ação e até deixo aqui a minha solidariedade aos comerciantes e moradores ali daquela região. Tanto é que eu mandei um projeto para a Câmara para a gente isentar 947 imóveis ali daquela região do IPTU. Vota hoje em primeira votação na Câmara Municipal. É muito trabalho. Agora, tem uma questão que eu também comentava aqui, Felipe, de que essa pesquisa da Unifesp, que mostra que dos que ficaram, 57% estão há mais de 5 anos e 39% há mais de 10 anos, evidentemente essas pessoas têm muita resistência de aceitar o tratamento. Mas a gente precisa continuar insistindo, fazendo com que a gente possa caminhar, não sei se daqui a alguns meses, daqui, quanto tempo vai ser, mas para a gente possa caminhar para uma solução dessa situação. É uma guerra. É uma guerra. A deputada Tabata Amaral, ela esteve aqui há alguns dias e ela falou justamente sobre as vagas nos centros de acolhimento. E ela trouxe um número mais ou menos de 39 vagas só. Como que é isso, prefeito? Isso é real? Não, não tem cabimento o que ela está falando. Só de CAPES, eu inaugurei seis CAPES. Nós temos mais de duas mil vagas nos CAPES, no SEAT, nos comunidades terapêuticas. 39 é um serviço novo que a Prefeitura de São Paulo inaugurou. A gente tem um cardápio de oferecimento de serviços para os usuários. Nós abrimos um centro de tratamento prolongado. Inclusive agora, até o final do mês, eu inauguro mais 60 vagas nesse serviço. Isso é um tratamento que a gente está fazendo diferenciado, que a gente precisa dar opções para as pessoas. Então, tem o CAPES, tem o SEAT, tem a Comenda Terapêutica, tem o hospital. Vou estar inaugurando agora mais 100 vagas no Hospital São José. Fizemos agora mais 60 vagas em parceria com o Hospital das Irmãs Hospitaleiras. O Governo do Estado está disponibilizando mais vagas. Então, vagas, se todo mundo ali quiser o tratamento, a Prefeitura e o Estado vai dar vaga, vai ofertar vaga, porque é uma questão necessária que a gente faça isso. Agora, a deputada está mal informada. Mas o CAPES...